o contrato continuação do áudio tutorial cinto de segurar o cinto ou apertei o cinto como dizemos cá em portugal tecla ver travão de estacionamento de travão do avião e então agora é andar sempre norte até chegar à entrada 10L bem que eu sei que é tudo norte porque tem vip onde estava virado eu vi que estou virado para norte vi também ali na pista que para chegar lá é só andar na pista delta não é é só uma pista aparece delta e logo assim vem logo as coordenadas significa que só tem que andar pela pista delta até chegar à entrada direitinha se fosse como por exemplo se eu tivesse dado a 28R como é que eu chegaria a 28R primeiro tinha que andar na delta que é aquilo onde nós estamos agora começamos logo na saída do hangar depois tinha que virar para um dos lados para serra como estou praticamente encostado à esquerda obrigatoriamente tinha que virar para a direita ou seja serra é uma uma curva que vai aparecer à direita e depois de serra ainda vai ter a rua yankee como ele depois vai para norte ou seja como vejo que a coordenada é para cima é para as quatrocentes e tal do norte significa que a virada de serra para yankee é de leste para norte ou seja nós analisando o aeroporto vamos fazer um mapa mental de onde ele está se vocês não forem capazes de fazer esse mapa mental vão ter que fazer a exploração do aeroporto por tentativa e erro mas interpretando ali bem a situação não é tão complicado quanto isso portanto dito isto vamos então acelar um bocadinho vamos colocar agora o nosso futebol f3 lembra-se que agora já não há shift f3 nem a controle f3 e outra coisa que temos que ignorar este r aqui já corrigiu já corrigiu a atualização corrigiu zero flaps em 3 estava zero zero a velocidade e a flap está em 3 ou seja não está nem para cima nem está para baixo porque estes aviões agora da primeira classe não têm spoilers portanto é só mesmo flaps e são flaps praticamente verticais não há que direcionar os flaps portanto vamos então avançar agora com um outro lado tem que ir para as coordenadas 40 negativo menos 195 na porta do hangar aberta norte negativo menos em 21 lados em 3 23 para deixar-se lá um bocado em 32 32 32 lados em 3 lá no que uma boa aceleradela negativo 96 eu sei que a entrada l 120 l fica nas coordenadas 400 que nós temos lá ver 400 e tal como é como é de olha aqui esta indicação significa que se eu queria se entrar na rua sierra tinha que olhar para a direita porque o som onde é que está está a minha direita não é noventa e seis delta a sua lei a rua delta e a deltora se erro já nem lembro é legal é delta parou 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 março parou em ganho para onde? Esta aqui é a 10R, é a direita, nós não queremos a 10R, queremos a 10L, vamos continuar a deixar passar, é que vem agora a seguir, afinal estávamos, vamos ver, acho que o corte à direita parece que estava a virar a Delta, estive a travar, fiz que o controlo 10L, 17L, 4, 50, 0, 60, 80, 80, 80, deixe entrarmos na pista 10L, 10L, 80, 81, 81, 82, 82,zz, 18L, 10L,ND Vamos entrar, vamos acertar um bocadinho para entrar na pista, 10 L, 10 L, vamos acertar um bocadinho para entrar na pista, 10 L, 82, 84, 86, 70, 88, pista 10 L, 28 L, marcham, 8 Flaps em 3, 6 Flaps em 3, 3 Flaps em 3, 2 Flaps em 3, girar para a direita, para pôr-nos nas cordadas, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 39, 99, 99, 99, 99, 99, 100, 101, 100, 101, primo, já está 100, marcham, o que é que eu fiz pessoal? Cheguei ali a parte da rua sem L, abrandei a velocidade com Out, End, depois de ela baixar, fixei com Ctrl Delete, mais ou menos ali em 10 gosto de girar sempre abaixo dos 10 para girar com calminha e depois quando eu fiz shift certa para a direita para virar para a direita quando vi ali a zona da entrada da pista centralizada com o som acelerei um bocadinho para entrar na pista e depois acertei as coordenadas outra vez da bússola para as 100 porque volto a dizer quando a pista se chama 10 é sinal que temos que fazer uma inclinação de 100 graus, quando diz que a pista é 12 temos que fazer uma inclinação na bússola de 120 graus quando diz que a pista é 128, significa que nós temos que fazer para sair da pista uma inclinação de 280 graus esqueci-me de pedir autorização para entrar na pista peço agora mas já está já aqui obrigado já estou, esqueci-me desta situação completamente com as explicações pessoal não se esqueçam de vocês, isto é aqui depois quando for a contar para o da mobilização e agora pessoal finalmente vou pedir a autorização para descolar com CTRL F vou definir os flaps para 2 porque eles estão esticados está maravilha agora pessoal com mais esticados a menos que cada é a posição não tem nada a ver com esticados ou não esticados mas pronto ok vamos então fazer SHIFT ONU várias vezes e depois quando ele estiver ali na velocidade mais ou menos perto dos 120 eu faço CTRL DELETE para fixar a velocidade pressionando-se 9 vezes 7 para baixo para inclinar o nariz a 9 graus e depois é só deixá-lo descolar e depois é só deixá-lo descolar e quando ele descolar faço OUT só quando der a mensagem que é descolado com sucesso faço OUT para ele acelerar completamente o avião portanto vamos fazer isso aí primeiro SHIFT ONU várias vezes até chegar à potência 0 100 lá vem ele com DELETE vejo que a potência está em 100 um R vou ver na velocidade desta vez não me esquece dos flaps que um mal com TOB DELETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setas para baixo deixaste ouvir o som TOO significa que descolei já 11 e posso ver as plenadas a subir olha aí com o teclas Z a ver que estou a subir e se for desculagem bem sucedida faço OUT e ele vai acelerar o nosso avião com CTRL F defino a posição dos flaps para 0 e dou ENTER e assim protejo os nossos flaps para eles não se danificarem com tecla N vejo que está com 39 à direita uma coisa que o grande Roger reparou é que estes aviões de classe 1 SK 8, 8, 9 eleve-se até 1, 0, 7 estes aviões de classe 1 também permitem uma pessoa usar algumas automações que eu não pensei que desse portanto com OUT Z eu posso definir para também 1, 0, 7, 0 e ele automaticamente vai-me subir de forma automática e quando chegar ali ele estabiliza o avião da mesma forma que com OUT S posso definir o rumo para para 151 graus 1, 0, 5, 1 ele vai-me rodar o avião automaticamente sem eu ter que fazer nada olha lá para rolar e agora reparem só com N já vejo que estou na rota direita direta e com Z ainda não chegou à altitude mas ele quando chegar vai parar de uma forma automática portanto uma coisa que eu não sabia é que tanto o rumo automático e neste caso o rumo pré-definido e a altitude pré-definida não sabia que dava para definir já nestes aviões portanto OUT S mais duas teclas que vimos aqui que vamos aqui a vir hoje OUT S define-nos o rumo posso digitar em graus para onde quero virar o avião depois com OUT Z posso digitar em altitude onde é que eu quero que o avião fique de uma forma automática vai demorar 12 minutos não tenho segurança que as torres já estejam corrigidas apesar de estarmos mesmo a lançar aqui o jogo não é só vai ser lançado agora no dia 20 é hoje não é aqui só estou até lançado hoje pronto se vai ser lançado hoje não sei se as torres já estão corrigidas ou não dá-me até vontade de experimentar mas não quero que saia o que eu quero realmente mostrar como é que eu faço a aterragem neste aeroporto portanto depois eu tenho que ter já trocado vamos ter-se aqui várias vezes dá-me medo dá-me medo vai ser lançado assim pessoal mas já foi bom este bug terem aparecido eu não falei aqui poder ter realmente já avisado que isto podia acontecer já está já fechou não é um dos erros graves isto aqui é um conjunto de erros que vão saindo mas não é daquilo tipo de erros que fecha o jogo quando nós trocamos a a frequência para para a frequência nacional de controle nacional aéreo aí fecha mesmo o jogo portanto ainda temos aqui alguns bugs que vão acontecendo por um lado é bom que isto tenha aparecido aqui no tutorial porque nos lembra que este jogo está a ser desenvolvido já há bastante tempo mas ele teve que o Stefan teve que reescrever tudo do zero é normal que saiam erros pessoal temos que ser tolerantes e pacientes com o jogo o jogo não fica redondinho logo o plim já está muitos conteúdos e o Stefan a cuidar disso quase sozinho portanto 58 km em frente em 150 temos que ser tolerantes com estas situações acontecem burros bugs acontecem como aconteceu agora aqui mas deixa de ser um excelente jogo por causa dos bugs não deixa pessoal este jogo está muito melhor para mim o Eurofly 3 deu um grande avanço no Eurofly 2 eu nem falo tanto pelo realismo porque eu não percebo nada de aviação e não posso dizer ah este está mais real aquele está menos real não consigo ter essa percepção quem percebe da aviação já me disse que este está muito mais realista fico feliz por isso se as pessoas realmente gostam de sentir as coisas realistas para mim o que me dá mais prazer é o jogo é esse jogar eu gosto de jogar pessoal honestamente eu gosto de jogar prefere um simulador ou prefere um jogo prefere um jogo eu gosto é de jogar e este como jogo é muito mais desafiante é mais difícil nós rodarmos é muito mais difícil nós aterrarmos alinhar com as pistas sente-se muito mais a tridimensionalidade na aterragem a sonoplastia também está bastante boa portanto honestamente como o jogo em si independentemente se está mais ou menos realista porque não sou não sou não sou ninguém para aferir do realismo aqui do jogo mas mas realmente só como espectador como como sentir prazer de jogo pá está muito 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 bom o simulador não tenho certeza pessoal mas que o jogo está excelente e depois tem esta situação de nós tem esta situação também de nós irmos desbloqueando conteúdos não é é muito muito interessante essa situação e dávamos a informação completámos a primeira formação já podemos fazer prática depois entretanto quando acabámos a primeira formação não recebemos o avião mais lá para a frente que não consegui chegar até aí porque realmente esta versão beta foi pouco tempo pelo menos para mim foi pouco tempo não consegui chegar aos aviões de segunda categoria terceira categoria e não consegui fazer ainda voos comerciais para começar a ganhar dinheiro também com esse dinheiro depois nós podemos consertar a vivência e tudo ou seja tem aqui um sistema jogo um sistema jogo que está a cativar bastante e está para deixar muito muito iludido para experimentar o jogo portanto não são estes bugozinhos aqui que vão tirar o prazer deste jogo podem querer acho que já fechei todos os erros deixa cá ver acho que já fechei todos são várias janelas que abrem de erro tem continuação procura a próxima parte tchau